Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e trago a partir de agora as notícias do governo federal desta quarta-feira, 1º de fevereiro. A partir de hoje, os moradores de Santa Catarina poderão se cadastrar para receber por SMS alertas da Defesa Civil sobre riscos de desastres naturais. O repórter Ney Pereira tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Olá, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. O projeto piloto começa a atender 20 municípios catarinenses selecionados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, do Ministério da Integração Nacional. As notificações serão enviadas a partir da próxima terça-feira. Após a fase de testes, que terá duração de quatro meses, o serviço será ofertado para todas as cidades do país. Os alertas por mensagem de textos via celular, conhecido por SMS, é de graça e vão ser disponibilizados para todos os usuários cadastrados pelas empresas de telefonia móvel. O recebimento dessa mensagem é opcional. Para receber as informações, o usuário precisa se cadastrar, enviando o código de endereçamento postal, que é o CEP, do local a ser monitorado, para o número 40199. É possível registrar mais de um CEP. O usuário receberá, então, uma mensagem confirmando que o celular está apto a receber os alertas. Também será possível cancelar o serviço por meio de mensagem via celular. Eu volto com você, Roberto. Muito bom isso, Ney. Obrigado pelas informações. E a Receita Federal alterou a regra de informações de dependentes na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Agora, o dependente com 12 anos ou mais terá de ter CPF para abatimento no Imposto de Renda em 2017. Até então, a obrigatoriedade valia somente para dependentes com 14 anos ou mais. Lembrando que a Receita começa a receber as declarações no dia 2 de março e o prazo acaba em 28 de abril. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, participou de um encontro em São Paulo com representantes das 100 maiores empresas da América Latina. Ele afirmou que o plano de reestruturação vem dando certo e há uma percepção favorável por parte dos investidores em relação à empresa. Privatização não faz parte dos planos da Petrobras. É o que destacou o presidente da estatal de óleo e gás em palestra para mais de 2 mil empresários e investidores na capital paulista. Para Pedro Parente, o plano de reestruturação da empresa está apresentando os resultados esperados e os acionistas estão retornando. Vemos aí condições melhores sendo preparadas para esse setor que eu não tenho a menor dúvida. Vai responder não apenas a Petrobras, mas, enfim, investidores de todo o mundo que tem demonstrado um interesse muito grande nos excelentes campos, nas excelentes perspectivas dos nossos campos de produção de petróleo aqui no Brasil. Pedro Parente destacou ainda o bom relacionamento da estatal com o Tribunal de Contas da União. Segundo ele, a Petrobras já se adequou às solicitações do tribunal e aguarda autorização para voltar a vender seus ativos em empresas. Sobre os processos judiciais, destacou que a empresa está disposta a fazer acordos. Mas, para isso, é preciso reconhecer que a Petrobras foi vítima e não teve benefício algum com os desvios de recursos e ilícitos cometidos na estatal. A Petrobras foi vítima, só teve prejuízo financeiro e reputacional tremendo. Nessa perspectiva, nós não vamos fazer acordos com ninguém que não tenha esta clareza de que fomos vítimas. Pedro Parente disse ainda que é preciso garantir leis e normas que favoreçam investimentos no setor de óleo e gás aqui no Brasil. Um dos mais preparados para ajudar na retomada do crescimento econômico do país. Nós temos a convicção de que o setor de óleo e gás é aquele que pode responder mais rapidamente com investimentos no nosso país se tiver este ambiente de negócios favorável. E a produção da indústria no Brasil teve alta de 2,3% em dezembro na comparação com o mês anterior. Foi a segunda vez consecutiva em que o índice foi positivo. O destaque ficou com a produção de veículos automotores, reboques e carrocerias, que teve alta de 10,8%. O resultado para este segmento foi o maior desde junho de 2016. Tiveram crescimento também equipamentos de informática, produtos eletrônicos, material plástico e calçados. Embora o resultado de dezembro tenha sido positivo, em 2016 a indústria fechou com queda de 6,6% em comparação ao ano anterior. Nós voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho